Dizem que o cão é o melhor amigo do homem e é em momentos de superação que esse ditado popular se confirma. A labradora Kira faz parte do projeto Sinoterapia no USMI, uma intervenção terapêutica com a participação de cães que desde 2017 ajuda na recuperação dos pacientes. A ação é uma parceria entre a Unidade de Saúde Mental Paulo Guedes e o Corpo de Bombeiros Militar. Dificilmente alguém não gostar de cão. Então quando a gente chega assim, muitas vezes eles já chegam para nós e falam não, eu tenho o meu cão, meu cão está em casa, então eles gostam. Então assim, além da caminhada que a gente faz, muitas vezes a gente faz uma pista com alguns objetos que faça com que eles caminhem, usem a parte motora de caminhar, através de obstáculos. Muitas vezes a gente apresenta uma bolinha para eles, joga a bolinha, eles vão lá, buscam a bolinha, entregam para eles, até mesmo o petisco, a gente oferece para eles, eles mesmos oferecem para o cão, eles pegam a água, trazem a água. Então tudo isso faz com que trabalhe a parte motora deles, também, além da parte psicológica. Oferece vários benefícios aos pacientes. Posso citar alguns, por exemplo, paciente depressivo, que fica mais associável com outros pacientes, e também com os familiares, enfim, maior adesão ao tratamento medicamentoso, e além do menor tempo de internação na unidade. A experiência vivenciada no USMI se tornou tema de estudo de um grupo de pesquisa vinculado ao curso de enfermagem da UFSM. O objetivo é avaliar cientificamente os benefícios da sinoterapia, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais. A gente integra esse grupo os estudantes, tanto da graduação, quanto da pós-graduação, profissionais, trabalhadores também. Então essa integração é que vai dar uma maior visibilidade a essa prática, que é tão importante no cuidado em saúde mental. Então a gente quer possibilitar novas ferramentas, e ferramentas humanizadas no cuidado em saúde mental, indo ao encontro à reforma psiquiátrica, que é um modelo de atenção psicossocial em saúde mental, que a gente prevê e que o grupo de pesquisa também acredita.